Eu não sei, Gil. O que eu posso fazer? Vou ligar pra polícia? Não tem como ligar pra polícia, né? Falar que roubaram o celular dentro de casa. É muito caro. Você não colocou nessa bolsa, não? Não. Essa aqui é a bolsa da viagem? Certeza, né? Eu vou. Certeza. O celular tá lá, gente, ó. A Lara tem razão, Larinha. Tava carregando. Agora eu vou ficar olhando pra ver o que aconteceu. Gente, eu não acredito que esse celular sumiu. A Lara foi lá se trocar e eu tô aqui revirando o quarto. Já procurei em todos os lugares. A gente sempre deixa o celular carregando aqui, que é a penteadeira, a penteadeira, a comodazinha do Giovanni. Porque o meu fica do lado de lá, tá vendo? Até tem um celular ali. Vou mostrar pra vocês. Mas esse celular meu é bem antigo. Eu tô até procurando um dono pra dar esse celular. E o meu também tá aqui. Então eu deixo o meu carregando aqui e o da Lara lá. E ela sempre coloca mesmo. Ela é super responsável com as coisas, sabe? Ela não deixa fora do lugar. E agora eu não tô encontrando. Ai, que desespero, gente. Vou dar uma olhada debaixo da cama, porque quem sabe, né? Pode ter caído. Tem um cotonezinho. Tem bastante sujeira debaixo da cama, né? Acho que tá precisando dar uma limpada. Mas o celular mesmo que é bom não tá. Eu tava até olhando, porque às vezes eu deixo ele por baixo, sabe? O meu. Por baixo do lençol, eu arrumo a cama e esqueço. Tava olhando aqui pra ver se o dela não tá também. Mas não tá, gente. Onde foi parar esse celular? A gente tem as câmeras, né? Aqui de casa. Daí eu vou dar uma olhada, porque... Em algum momento vai aparecer onde tá esse celular. Vai aparecer. Essa daqui é do quarto do Lian. Aliás, o Lian deveria estar lá dormindo. Cadê o Lian, gente? Oxi. Cadê o Lian? Cadê? Será que ele levantou? Não ouviu o Lian? Ai, meu Deus. Saiu do quarto. A porta tá aberta. Pera. Larinha? Lara? O Lian tá aí com você? Tá. Ai, que susto. Menino. Acordou? Acordou. Peraí. Um susto. Tá tudo bem? Sim. Olha, eu revirei lá meu quarto. Seu celular não tá lá, Lara. Você tem certeza que você colocou lá, né? Coloquei. E agora, gente? Será que alguém roubou esse celular de verdade? Vamos procurar aqui no seu quarto? Que quem sabe você trouxe pra cá, Lara. Não trouxe. Vamos dar uma revirada nos seus brinquedos, entendeu? Vê aqui nessa penteadeira. Não sei, gente. Em algum lugar há de estar. Aqui no negócio dos livros. Tem certeza que você não trouxe pra cá? Não trouxe. Lian, cadê o celular da Dada? Lian tava dormindo, né? Então... E agora? Você vai ficar sem celular? Vamos procurar lá embaixo de novo. Vamos. Perdeu um iPhone, gente. Ninguém merece. É muito caro. Você não colocou nessa bolsa, não? Não. Essa aqui é a bolsa da viagem? Certeza, né? Certeza. Porque você não me deixa carregar o meu celular, né? Com o meu celular dentro. O que que aconteceu exatamente, Vão? Tem na hora que eu te pedi pra você carregar o celular. O que que você fez? Eu botei pra carregar no celular onde eu sempre boto. Gente, muito estranho isso. Só falta ter entrado alguém aqui em casa, gente. Mas como uma pessoa poderia ter entrado dentro da nossa casa se ela não ter a chave? Ah, algumas pessoas conseguem entrar sem ter a chave, Lara. Vamos dar uma olhada, porque eu também, a gente tem que pensar que você ou seu... Ah, seu pai. Será que seu pai pegou isso de manhã e colocou nas coisas dele, achando que era o celular dele e ele levou pro trabalho? Vamos procurar na casa. Se a gente não encontrar, a gente vai ligar pro seu pai pra ver se tá com ele. Deixa eu ver se não tá aqui no quarto do Lian. Porque também, né? Vai que o Lian acorda muito cedo. Acorda antes da varinha. E ele tava tirando uma soneca agora. E aí, ó, não está aqui. Mas eu também teria visto, né, se o Lian tivesse pego. Porque, ah não, foi o Gil que botou ele pra dormir. Bom, vamos lá e vamos ligar pro seu pai, Lara. Lara, você acha que existe a possibilidade do vizinho ter entrado aqui em casa e pego seu celular? Já que ele tava seguindo a gente aquele dia. Vocês lembram, né, que o vizinho tava seguindo a gente? E ainda, e ele ainda jogou pra gente. É, vamos procurar aqui. Isso não é nada mentira, a gente nunca deu pra ele fazer isso. É sério. Muito sério. Vamos lá, ver se a gente encontra aqui embaixo. E se a gente não encontrar, vou ligar pro Giovanni. E se o Gil não souber onde tá... Peraí, Lian. Deixa a mamãe abrir a porta. Solta, filho. Solta. O que que vai acontecer? Eu não sei. Sinceramente, eu não consigo mais nem pensar. O negócio é investigar. Tá vendo? Não tá aqui. Porque normalmente o Giovanni também pega, mas ele deixa sempre aqui em cima. Ou às vezes fica aqui, porque a gente tem as tomadas aqui pra carregar, entendeu? Vamos dar uma olhadinha na sala, Lara. Me ajuda a procurar, por favor, filha. Dá. Tá me dando um desespero já de não encontrar esse negócio. Nossa, 7 mil reais jogado fora. Não dá, né? Ah, já sei. Olha aí nos brinquedos do Lian. Talvez esteja aí, se ele... Né? Possivelmente ele tenha pego. Pode ser que tenha... Quando você tava dormindo? Mas ele ficou acordado antes de você. Esse é o ponto, entendeu? Mas, pelo visto, não tá ali também, gente. Cadê esse celular? Não tá lá. Se ele estava aqui, o Jotar ia brincando com ele ainda. E como? O papai deveria ter vindo ele. É, o papai... Então, vamos ligar pro papai? Ó, porque não tá aqui em cima também. Não sei, gente. Olha isso. Tem uma capinha aqui, mas não é ele. Até por um momento eu achei que era. Porque o celular dela é azul, né? Só que o dela é o iPhone mini. Não tá aqui. Não tá na estante. Gente, eu não acredito nisso. Oi, Lara. Nossa, que dor de cabeça, gente. Cadê esse celular? Oi? A gente ainda não procurou no meu quarto. Vamos procurar? Qual quarto? O seu quarto. Eu já procurei lá, Lara. Já revirei meu quarto. Olhei debaixo dos lençóis, tudo. Vamos sentar de novo. Ai, gente. Cadê esse celular? Não, eu vou ligar pro seu pai. Pera. Meu Deus. Atende o telefone, Giovanni. Por favor. Vê se seu pai vai atender. E vai falando com ele. Que eu vou pegar o Leandro. Papai, você viu o meu celular que eu tinha botado ele lá no carregador seu, lá no seu quarto? Você pegou ele antes de ir pro trabalho? Então tá bom, papai. Obrigado. Peraí, despapa aí, despapa aí. Pera. Oi, Gil. Segura, Leandro. Não, meu. A gente não tá achando, Gil. Eu achei que você tinha pego. Você é minha última esperança. Te juro, já procurei pela casa inteira, gente. Não tem como. Meu, alguém entrou aqui dentro de casa e roubou esse celular. Não, dentro de gaveta não. Mas quem ia colocar dentro de gaveta, Giovanni? Não é isso, Gil. Pera. Então, espera. O Leandro tava com você de manhã. Ou não tava? Então, Gil, se ele tava com você, como que o Leandro pode ter pego e colocado dentro de gaveta? Porque o Leandro tem costume, entendeu? De guardar as coisas dentro dos armários, tudo. Não, gente. Se você tava com o Leandro e você não viu, então alguém entrou aqui em casa e roubou o celular da menina, gente. Um celular que é muito caro. Eu não sei, Gil. O que eu posso fazer? Vou ligar pra polícia? Não tem como ligar pra polícia, né? Falar que roubaram o celular dentro de casa, tipo, sem a gente ver. Eu vou olhar as câmeras. Vou, vou olhar a câmera. Tá bom. Beijo. Tchau. Ó, coloquei aqui a câmera. Aqui no meu quarto. O celular tá lá, gente, ó. A Lara tem razão, Larinha. Tava carregando. Agora eu vou ficar olhando pra ver o que aconteceu. Vai aparecer quem pegou esse celular daqui. Ai, vou assistir. Vou colocar um pouquinho mais pra frente pra ver se eu consigo encontrar, gente. Espera. Gente, vocês não vão acreditar. Olha isso. O Leon. Ele tá sozinho. E ele... Será que ele tá mexendo no celular? Cadê o Giovanni, gente? Ah, acendeu a luz. Acendeu a luz. Tá brincando, gente. Mas não é possível que foi ele que pegou o celular. Vamos ver. Vamos ficar olhando. Ele adora acender e apagar essa luz. Mas eu acho que não foi ele, Lara, que pegou o celular. Olha lá. Só tá brincando com a luz. Será que ele pegou? Adora acender. Olha, quase queimando. Cadê o Giovanni, gente? Cadê o Giovanni que tava cuidando desse menino? Ele tá pegando o celular. Tá vendo a mãozinha dele? Tem uma mão na lâmpada e a outra no celular. Agora largou de novo. Será que ele vai pegar esse celular, gente? Nossa, que difícil. Vou passar um pouco mais pra frente pra ver se ele pegou ou não. Gente, ele pegou. Ele pegou o celular. Vocês não tão vendo, a câmera não alcança. Mas ele pegou o celular e ele baixou no chão. Tá vendo? Um pedacinho da cabeça dele aqui. Agora, onde ele colocou esse celular, Lara? Já sei! Onde? Embaixo da cama! Será? Não, aqui no meu quarto já procurei. Não tá? Não tá. Vou ficar olhando pra ver se ele devolve. Meu Deus, mas e o Giovanni, gente? Que não tava olhando esse menino. Gente, vocês não vão acreditar. Eu voltei aqui pra vocês verem. Essa câmera é a que mostra dentro do meu banheiro. Vocês estão escutando, Lian? Olha isso. Ele foi dentro do banheiro, no lixo, e jogou o celular. Agora, se tá lá ainda ou não, eu não sei. Tem que olhar. Vamos lá ver, Larinha. Corre. Ele tá com o celular na mão aí. Corre lá, Lara. Corre lá, pelo amor de Deus. Vê se tá aí. Nossa, gente. Espero que esteja aí. Aí a gente desvendou. Tá aí? Tá brincando, Lara. Vê se tá funcionando. Tô sim, tá ligado? Ele não deixou cair? Gente, ninguém viu esse menino fazendo isso. Você tem noção? Ô, pera. Você escutou esse barulho? O quê? Alguém fechou nossa porta. Quem fechou nossa porta? Ei! Ei! Alguém fechou a gente aqui dentro. Quem fechou? O Leandro tá lá em cima dormindo. Gente! Meu Deus, a gente tá trancado aqui dentro. O Leandro tá lá em cima dormindo. Mamãe, a gente pode passar por ali, ó. É verdade. Tem a porta do meu quarto. Pera. Quem fez isso, gente? Quem trancou a gente aqui dentro? Como que eu faço agora pra eu ver meu filho? Trancaram essa porta. Também tá agora essa daqui. Tava tudo aberto. A gente tá preso aqui fora. E agora? Deixa eu ver. Tchau, tchau.